O que é o curso de espanhol e inglês? Fazer somente o curso de inglês. O que me interessa? Problema com o diagrama de Venn. É ou não é? Vamos fazer pelo método 1, em que você monta o seu diagrama fofo. Senhores, você já sabe que aqui tem posições, não é isso? Aqui você coloca o total. O que está falando aí mesmo? Inglês e o quê? Espanhol. Pode ser assim? Inglês e espanhol? Então aqui é inglês e aqui é só inglês. Aqui são os dois juntos. Aqui é espanhol, aqui é só espanhol e aqui é nenhum. Quer lembrar dessa aula aqui? Vamos lá. Qual é o primeiro número que apareceu aí? 30 funcionários. Esse 30 é o quê? É o total? O total eu coloco aqui em cima. É ou não é, gente? É. O outro número. Seis deles não fazem nenhum deles. Onde é que eu coloco nenhum? É aqui? Certo. É aqui e vai dar uma zebra, hein? Se liga. Continua aí. 15 fazem o curso de inglês. Posso colocar 15 aqui no de inglês? Não. Não, porque aqui é só inglês. 15 é aqui, ó. E o outro número que apareceu é o quê? 14, que fazem de espanhol. Tem mais algum número? Não. O que ele está querendo? Que fazem somente inglês. Cadê o somente inglês? É isso aqui que ele quer. É ou não é? É. Beleza. Senhores, como é que eu calculo o só mesmo? Esse menos esse igual a esse. Lembraram disso? Só que eu não sei quem é esse. Mas eu consigo descobrir. Consigo ou não? Consigo. Vamos lá. Quantas pessoas foram pesquisadas ao todo? 30. Mas peraí, eu não vou trabalhar com os 30. Porque 6 não quiseram, não é isso? O que está falando esses 6 aí? Não fazem nenhum e nem outro. Então, pula fora. Resumindo. Eu não vou trabalhar com 30. Eu vou trabalhar com quanto? Eu vou trabalhar com 24 pessoas. Então, supondo que aqui na sala tenha 30 pessoas. 6 não me interessa. Então, ralapeio. Quantas pessoas ficaram aqui agora? 24. Senhores, se ficaram 24 pessoas aqui, quantas respostas eu deveria ter? 24. Mas não tem. Aqui tem 15 mais 14. Olha, estranho. Eu tenho 24 pessoas e 29 respostas. O que significa que estão passando quantas respostas aqui? E o que significa essas 5 respostas? Muito bem. 5 pessoas responderam que fazem os 2. Já descobriu o camarada daqui. É ou não é? Resumindo, senhores, soma esse mais esse e subtrai pelos votos válidos. Não é isso? Tá. E agora, como é que eu faço para achar o só? 15 menos 5. 10. Quantas pessoas fazem só inglês? Qual é a opção? D. Letra D. É fácil ou não é? Vamos para a próxima.